Os drones foram usados pela polícia militar para fiscalizar os locais de votação na madrugada de sábado para domingo. Nenhum flagrante foi registrado. Informação parcial que nós temos é que houve uma redução significativa de derrame de santinhos nos locais de votação aqui em Goiânia, comparado com a eleição anterior de 2018. Nesse domingo de eleições, os drones foram usados para evitar aglomerações e o crime eleitoral de boca de urna. Além disso, 8 mil policiais militares foram para as ruas para garantir a segurança dos eleitores. 5.500 PMs trabalharam exclusivamente nos 2.400 locais de votação. Os policiais militares empregados no pleito eleitoral, nos locais de votação específico, eles estão ali para colaborar com a justiça eleitoral, mas também para exercer a sua função de acordo com a sua atribuição constitucional, ou seja, prevenção de crimes, porém também colaborando para que crimes, principalmente os crimes eleitorais, não ocorram.